Ela queima o arroz, quebra copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Ela ronga demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de perder, amor É pavor É minha, cuido mesmo, pronto e acabou É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de perder, amor É pavor É minha, cuido mesmo, pronto e acabou Oh, 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 oh Ah, e ainda não quero crescer o olho Eu vou fazer propaganda de você